O que é que ele é o Kiko? É não, Davi que diz Tu chocou só Esse tá machucado Quem é que filma aí pra mim? Eu filme! Ah tá filmando já Tá, aqui vou Vai mexe com o pintinho, vai Fala aí, meus pintinhos, fala Vai filmando e vai falando Ei, esses são os pintinhos mais Quando foi que eles nasceram? É, nasceram ontem Nasceram ontem, pelo amor de Deus Vai falar no YouTube É como tá no YouTube, vai falar no YouTube Ah, esses pintinhos aqui São 10 quadris para a subida Ficaram quantos dias? Ficaram 21 dias Na incubadora não Machucadeira E agora eles nasceram Tem um aqui que tá meio machucado E aqui tem mais pintinho Aqui tem mais pintinho Tô mexendo por pintinho Robert te deixando pra pintinho Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo É só os aqui A televisão vivendo É? Quem mandou eu mostrar Pronto